olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia olha só que lindo que está a floração aqui ó da minha jasmin do caribe pluméria púdica dias atrás eu subi aqui no terraço e mostrei as plantas aqui de cima e ela estava com botões né ela estava com formando as hastes florais e olha só o quanto já abriu tá bem bonitinho uma planta linda de fácil cultivo ela é fácil de propagar ela pega por estaquia de caule com bastante facilidade pode ser cultivada em vaso fica muito bonito para quem não tem espaço para plantar no chão a minha plantada no chão né mas para quem não tem espaço e quer cultivar que é uma planta que floresce praticamente o ano inteiro aqui na minha região ela floresce o ano inteiro a minha é que para um pouco né ela deu uma pausa no final do inverno não tinha nenhuma flor porém as outras nessa planta é muito comum aqui na minha cidade é no meu bairro tem casas que tem quatro cinco seis delas né então assim é uma planta bem comum bem popular por aqui e sempre que eu vejo ela está cheia de flores é principalmente durante o final do inverno ela não para só que a minha deu uma pausa ela sempre dá uma pausa é no finalzinho do inverno e aí depois ela é volta a florir novamente mas é uma planta aí que floresce praticamente o ano inteiro é muito bonita mesmo essa daqui fui eu comprei não eu comprei a planta mãe né e ela quebrou bastante ela é ela é bem frágil ela tem uns caules muito frágeis e muito propícia a quebrar com vento aí ela quebrou aí eu podei fiz essa muda aí ó né e agora ela tá firme e forte eu podei ela toda na parte de baixo aí ela tá só o caule aqui lá embaixo não dá muito pra ver daqui né mas olha lá eu tenho hibisco colorana né embaixo e ali é os caules dela e aí ela tá com a copa todinha aqui acima da viga do muro tá bem bonitinha tá no zoom aqui mas só pra poder chegar mais perto pra vocês ver mas olha aí tá bem bonita né lindona é uma planta que deve ser cultivada sol pleno quanto mais sol melhor né a rega é moderada talvez a minha deu a pausa na na floração durante o inverno porque eu não deixo ela estressar né eu tô sempre regando então ela acaba não ficando estressada já as outras que eu vejo aqui no meu bairro é pelo pelo local onde elas estão plantadas eu creio que a pessoa não faz nem a rega quando tá no outono inverno ela passa por todo o estresse do período de seca e por isso que ela se mantém florida né já a minha eu tô sempre é fazendo a rega né o rego jardim e aí acaba regando ela então talvez por isso né pela falta do estresse hídrico ela acaba ficando sem florir né muitas das vezes é importante para algumas plantas é importante o estresse ainda mais para plantas rústicas né é ali ó vocês estão vendo lá a buganville a buganville muitas pessoas falam né que ela precisa de estresse para poder florir a minha não passa por estresse hídrico como eu falei eu tô sempre regando o meu jardim então quando eu rego vai a água vai para todas as plantas então ela não passa por esse estresse e mesmo assim ela floresce então assim não há necessidade de fazer o estresse mas é pelo menos para buganville não aqui no meu jardim mas eu percebo que onde elas são plantadas é sem cuidados em locais públicos onde não tem ninguém cuidando eu percebo que ela floresce mais né principalmente no inverno justamente porque no inverno que é bem seco e aí ela passa por todo aquele estresse de cair as folhas e tudo e ela fica bem feinha mas ela enche de flores a minha não a minha tá sempre com folha floresce ela floriu no inverno e aí tá florida agora na primavera ela dá uma pausa no se não me engano no verão né agora eu não me lembro se é no verão ou se é no outono que ela fica sem flor né aí sempre me pergunta qual a época a época de fazer poda é a época que a planta tá sem flor né ou está com menos flores normalmente quando tem quando a planta fica florida o ano inteiro aí você vai fazer a poda quando ela tem menos flores né quando a florada principal já passou mas é tudo é observação né em cada região as plantas elas vão é reagir de uma forma diferente elas vão florir em épocas diferentes e aí depende muito também do cultivo né dá pra ver aí pelo jasmin do caribe né o meu deu pausa na floração enquanto que os outros aqui é do meu bairro estavam todos floridos então é o cultivo faz a planta mudar porque ela se adapta ao nosso cultivo né se você cultiva de uma forma mais rústica com menos água é a planta acaba se acostumando mas se você acostumar regar todo dia se você regar se você faltar um dia na rega ela vai sentir porque ela costumou receber água todos os dias né então assim faz parte na natureza elas são acostumados com estresse elas sentem é elas sentem a mudança do clima elas só recebem água no período chuvoso então no período de seca elas sentem bastante aí naturalmente elas derrubam as folhas para poder é preservar energia né para poder passar pelo período de seca e quando começa aí o período chuvoso elas rebrotam novamente e assim vai né aquele ciclo né da natureza no nosso jardim nosso cultivo elas muitas das vezes não passa né por esse estresse por esses períodos né de de estresse então muda bastante o a questão do desenvolvimento é bem interessante isso aqui ó aqui ela tá com só um buquêzinho de flor em cima vai misturar com a buganville aí não dá vai dar pra vocês ver mas ali ó eu aproximo aqui ali ó aquilo ali é a flor da espirradeira né a oleander nery um oleander um homem científico popularmente conhecida como espirradeira aí ela tá só com aquele buquêzinho de flores ali e ela já tá bem grande ela ficou um período grande sem flores porque ela tava pequena e aí tava bem sombreada já agora como ela já tá bem grande ela não vai ficar mais na sombra né não tem nenhuma planta para tampar ela do sol então ela vai pegar sol pleno o ano inteiro aí creio que agora ela vai ficar é sempre florida eu vendi uma muda dessa para minha vizinha há alguns anos atrás e ela plantou na calçada e ficou linda é eu nunca cheguei mostrar nunca cheguei filmar ela para vocês mas ficou linda a espirradeira dela né cheia de flores ela nunca ficava sem flor tava sempre florida muito bonita a gente olhava ela tava sempre vermelhinha de flores né mas aí a minha vizinha cortou ela né mas assim aí eu comparo a diferença né que a dela tava ali sol pleno o ano todo o tempo todo e sempre florida muito bonita a minha ficou muito tempo sem florir porque tava sombreada aí agora que ela vai né pegar o sol o ano inteiro aí eu espero que ela floresça né e se mantenha florida por enquanto ela ainda não deu esse resultado mas iniciou ali uma floração vamos ver se nos outros galhos ela vai florir também e ficar né bem bonitona assim bem cheinha de flores eu podei ali ó ali eu tenho a Sariteia Sariteia magnífica ali embaixo tem uns galhos que eu podei ela tava muito muito espalhada aí eu fiz uma leve poda ali nos galhos para ir mantendo né para não crescer tanto eu preciso arrastar ela ela tá muito lado de lá e aí eu preciso arrastar ela para esse lado de cá para ela preencher aquele espacinho ali ó na colocar ela bem em cima ali da coluna aí eu preciso podar ela mais né e manter ela sempre podadinha para ela ficar um pouco menor aqui desse lado eu tenho aqui ó tá o meu IP de jardim Tecona Stans nome científico popularmente chamada IP de jardim ou IP mirim muito bonita ela não é da mesma espécie do IP né da mesma família é outra variedade mas é chamada IP por causa da florzinha né amarelinha em formato tubular aparecendo mesmo com a flor do IP ela é bem perfumada uma planta bem rústica bem fácil de cultivar fácil também de propagar ela nasce por semente com bastante facilidade as folhas do coqueiro tá tampando bastante aqui mas ela tava enrolando não sei ali dá para ver ó naquela parte ali é tá no celular dá para ver umas falhas né mas ela tá ela tem as folhinhas lá só que deu uma deu uma minguada nas folhas estava nascendo enroladinha como se fossem igual tá as minhas roseiras né eu mostrei para vocês as minhas roseiras folhas com as folhas enroladas né que é ácaro aí o IP também tava nascendo as folhinhas enroladinha ali eu aí eu apliquei o acaricida e olha lá os brotos que deram depois olha aí ficou aquela falha ali com as folhinhas enroladas e aqui já tá tudo bonitinho ó então ele tá desenvolvendo bem agora ali também ó naquele galho ali ó também tem umas folhinhas enroladinha né ele todo é tava crescendo com as folhas enrolada aí depois que apliquei o acaricida ele deu uma boa melhorada ainda não floriu né aqui na minha região eu vejo ele florido muito no outono inverno muitas plantas eu vejo florir no outono inverno justamente por conta do estresse elas passam pelo estresse da seca né assim dentro dos dos quintais dos jardins eu não sei como é que elas reagem mas eu observo assim as plantas que estão nas calçadas em jardins públicos né então aquelas que a gente consegue né ver então eu vejo bastante que as plantas florescem muito no outono inverno né jasmin manga por exemplo eu tenho quatro né jasmin manga quatro variedades e eu percebi eles sempre floridos no outono inverno já até os meus floriu no inverno né e agora estamos na primavera era para eles estarem floridos eles estão sem flor é interessante né como a nossa forma de cultivar faz a planta desenvolver de uma forma diferente né então assim o ipzinho aqui ó eu sempre vejo ele florido assim aquela mega florada no outono inverno né que eles passam pelo estresse da da falta de água e enche de flor fica bem bonito o meu não floriu não porque ele tava pequeno ele tava feinho e agora que ele tá desenvolvendo legal tá ficando bonitinho e eu tô conduzindo ele para ele ficar alto eu quero que ele cresça para ficar aqui em cima apoiar ele tá amarrado lá no pé de coco o caule dele tá amarrado lá para ele não tombar para frente e aí para esses galhos aqui crescer e eu colocar ele aqui em cima quando crescer que passar da altura aqui aí eu solto ele lá ele vai se debruçar aqui por cima dessa vida igual ficou a a no saenda né aí quando ele tiver nessa altura aqui aí vai pegar mais sol né aí eu creio que ele vai florir é com mais frequência com mais abundância né mas ele já floriu bastante aqui no meu jardim principalmente quando eu cultivava ele em vaso né ele tava no vaso ele cresceu até bastante no vaso dá para cultivar em vaso também ele é uma ótima opção para calçada é uma planta que não cresce muito né não fica assim uma árvore é grande para quebra calçada então é uma boa opção e dá para cultivar em vaso também eu cultivei ele uns dois anos no vaso e depois eu plantei ele no chão praticamente todas quase todas né as plantas que eu tenho aqui eu cultivei elas por um tempo em vaso e aí depois é que eu fui passando elas né para o chão né ai deixa eu te mostrar aqui a minha amusa ainda amusa ainda cresceu do jeito que eu queria eu mantive ela amarrada ali no pé de coco para ela ficar mais afastada aqui da vida né ela poder crescer e aí quando ela cresceu que ela passou por cima aí eu soltei ela não tá mais amarrada lá no pé de coco ela tá amarrada aqui ó Silvana amarrou ela na viga aqui para puxar ela para cá porque ela tava muito para lá aí ele puxou ela para cá ela veio até aqui ó olha que bonitinha que tá tá floridinha tá linda é uma planta também que passa praticamente o ano inteiro com flores né ela nem acabou as flores antigas olha tem flor velha aqui ó já seca isso aqui não é flor é bráctea né ela é uma folha modificada a florzinha aquela ali ó lá amarelinha deixa eu puxar aqui o zoom ali ó essa florzinha amarelinha é que é a flor da musaenda todas elas existem várias cores de musaenda mas todas elas têm essa florzinha amarela independente da coloração da bráctea né além da rosa tem ela na cor creme né tem ela também outros tons né de rosa tem um rosa que é um tom mais claro que esse meu tem ela vermelha e tem tem ela também com as brácteas na cor amarela eu quero ver se eu compro pelo menos mais um de preferência a creme ela é um creme bem voltadinho assim para o branco parece um off-white né aí eu quero comprar ela a vermelha eu acho bonita mas a vermelha eu fico muito parecida com a bico de papagaio né então para diferenciar mais eu prefiro comprar a branca aí eu vou ver se eu encontro né eu encontro ela ela não é muito difícil de ser encontrada aqui na minha região aí eu vou comprar uma vou cultivar como um arbusto essa daqui tá como arvoreta né deixa ela crescer bastante então lá embaixo ela tá só o caule e a copa dela tá todinha aqui por cima da viga aí a outra que eu comprar eu vou cultivar como um arbusto é fazer a poda todo ano após a floração né quando ela diminui né porque aqui ó como eu falei para vocês ela tá sempre florida tem flores já secas tem flor no auge né que como aquela lá e tem flores formando igual tá aqui ó tá formando ainda a floração então ela praticamente ela ficou o ano inteiro com flores é tinha uma época quando ela tava em vaso que ela ficava feia ela florescia aí acabava florada e ela ficava bem fina aí era a época que eu podava ela né mas agora dificilmente ela fica sem flores acho que é porque tá maior né cresceu bastante mas ela tá bem bonita bem vistosa aí aqui o meu hibisco eu podei ele também né podei bastante lá na parte de baixo ficou só um caule agora né aí ele tá brotando ele deu bastante brotações depois olha tá tá ramificando aqui ó essa toda ralada aqui essa parte ó é que escora é quando o vento vem bate aqui ó aí bate ele aqui fica esfregando aqui deu uma deu uma raladinha aqui no caule mas depois que eu pudei aí ele tá emitindo bastante brotaçãozinha assim ó aí ele vai encher mais aqui vai ficar uma copinha fazer uma copinha alta nele aqui vai ficar legal tá sem flores hoje tá só tá só botões tem uma casa de marimbondo bem ali ó mas ele vai ficar ele vai ficar bonito aqui em cima né deu bastante brotaçãozinha nova tem tem bastante botões para abrir tem coxonilha também olha aí né qual jardim que não tem coxonilha né mas ele vai ficar bem lindo aqui em cima aqui a manacá já passou a florada principal é ele floresce no outono inverno né então a florada principal já acabou ele já tá cheio de brotações novas e tem flores ainda tem botões para abrir ele vai ficar abrindo aí essas flores até meados de do verão né e aí vai ficar uma flor aqui outra ali né que aí ele vai dar aquela pausa né ali por volta do verão para quando for no outono ele iniciar a o desenvolvimento de novos botões mas ele já já desenvolveu bastante brotação também poder ele bastante lá na parte de baixo e aí ele ficou só essa copa aqui ó bem alta ele tá bem alto bem grande e aí vai vou manter ele assim né sem brotações embaixo para ele ficar com a copa bem alta e a gente vai ver ele assim mais bonito aqui de cima né tá bem legal desse jeito aqui ó tá bem lindo ali também tá bem linda a lamanda a lamanda roxa eu tenho que amarrar ela um pouco mais né amarrar ela mais perto da parede e vou deixar ela crescer um pouco mais né ficar mais alta e para não ficar tão encostada né tá muito ela tá muito junto ali com o manacá mas tá linda tá com umas flores bem bonitas olha que maravilhosa a flor dela é do tamanho da flor do manacá bem lindo todas elas né todas essas que eu mostrei para vocês hoje é podem ser cultivadas em vaso as minhas estão todas aqui no chão mas todas elas eu já cultivei em vaso e desenvolve muito bem você pode colocar vasos grandes para ela ter um bom desenvolvimento mas é se você tiver pouco espaço e tiver paciência dá para cultivar elas assim em vasos menores é dá para fazer bonsai com elas né mas aí tem que ter toda aquela técnica né de fazer um bonsai mas todas elas dá para fazer fica bem bonito e vasos grandes dá para elas desenvolverem muito bem são todas as plantas de sol pleno é aqui no jardim elas não exigem tanta rega apesar de eu fazer a rega do jardim regar elas também elas não exigem tanta rega porque estão plantadas no chão se tiver em vaso vai exigir uma rega mais frequente né é só observar é a terra né o substrato aí que você tem no vaso e manter sempre úmido né porque como no vaso ela não tem espaço para expandir as raízes e buscar a água que elas necessitam é tem que manter a as regas mais frequentes para poder elas não murchar porque no vaso murcha com muita facilidade mas dá para cultivar assim é vai exigir adubação no chão elas não exigem adubação elas se desenvolvem de uma forma mais natural em vaso elas vão exigir um pouco mais exige o reinvasamento pelo menos de dois em dois anos pode fazer todo ano se quiser é tira do vaso faz uma poda nas raízes pode pode dar alguns galhos também e planta de novo no mesmo vaso só acrescenta um novo substrato com uma nova adubação elas desenvolvem lindas eu quero comprar algumas plantas né eu eu tô eu tô com três em mente né que a pata de vaca que eu já tive ela aqui mas aí eu plantei no chão e depois eu tive que cortar eu vou adquirir uma uma outra muda né de pata de vaca a quaresmeira também eu já tive aqui em vaso aí plantei no chão inclusive tem vídeo no canal mostrando a minha quaresmeira florida em vaso tava linda e aí eu plantei ela no chão depois eu tive que arrancar então eu quero adquirir novamente e quero comprar também o calistemo e cultivar em vaso vou colocar aqui em cima no terraço em vaso até para poder compartilhar com vocês né as minhas experiências com elas é em vaso né com árvores plantadas plantadas em vaso porque eu acho realmente muito lindo quem tiver interesse em algumas inspirações tem vídeo postei é vídeo lá no canal fala hieré é de frutíferas e árvores ornamentais em vaso tem lindas são imagens da internet mesmo mas como o fala hieré é um canal de inspirações tem vídeo lá tem o link aqui na comunidade na minha comunidade aqui no youtube quem quiser ver tá lá são lindas e tem um calistemo lindo lá em vaso tem manacá também fica muito bonito eu acho extremamente lindo eu gosto deles assim no chão mas é em vaso também fica maravilhoso então é isso pessoal eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo não esquece de deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e espero sempre contar com a sua presença se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho clique no valeu e faça sua contribuição muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo